A CIDADE NO BRASIL A CCRJ, Sessão de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro Por toparem fazer esse júri para a gente tão importante Eu vou passar a bola então para a Rony Por favor, fique à vontade para expor o que você achar interessante A seleção, a premiação das ouvidas foi para o filme do Ulisses Que concorreu na sessão Caminhos Que é uma sessão para filmes de escola E o filme da Chantal concorreu na sessão Panoramas Que foi o júri da CCRJ Com filmes curtas e médias da mostra principal Então bom debate para a gente Boa noite a todas e a todos Primeiramente Fora Temer Eu gostaria de justificar Fora Henrique Meirelles também Fora Meirelles também Barba Azato Meirelles presente Bom gente, eu vou ler aqui rapidamente O justificativo do nosso voto Espero ser bem breve e não sei o que adiante Então vamos lá Nós do júri da sessão Caminhos Da décima sétima mostra do filme livre Formado pelas críticas do Eu Viro e os coletivos de mulheres críticas de cinema Decidimos contemplar Corpo Style Dance Machine Do Ulisses Arthur Da Bahia Viva Bahia Com o troféu filme livre E o prêmio acesso Vale lembrar do critério de seleção Que procurou identificar talentos Ainda em formação Também representados por Ulisses Que fez Do seu curta Um tocante exercício de linguagem Que não tem medo das palavras Numa era em que a crise da palavra É uma marca O diretor foi corajoso Ao eleger um personagem Periférico Que encarna a deriva E a força do devir De um homem trans Na Bahia Em tempos passados De grande repressão E que a gente está vendo Infelizmente Nos ameaçando agora E que ecoa ainda hoje Queria destacar O alto nível técnico Dos selecionados E decidir E decidimos conceder Emissão rosa A paz Ainda virá Nesta vida Da Isabela Joffrey E Nicolas Bezerra Do Rio de Janeiro Que Paradigmaticamente Difícil essa palavra Por que eu fiz Para dizer isso Paradigmaticamente Retira Retira do cenário Do complexo do Alemão A questão do terror de Estado Que trata do terror de Estado O Curta denuncia De maneira contundente O regime de exceção Que Historicamente Se instalou Nas favelas E periferias Do país E que Executou Sobretudo Vidas de jovens negros Parabéns Ulisses E parabéns Também Por favor Agora Palavra aqui Com o amigo Filipe Queria voltar A agradecer Também queria agradecer A organização do festival A própria inclusão Crítica Dentro do festival Eu não sei o quanto Todos aqui acompanham Nos últimos anos Repete-se Inclusive Os elogios Da curadoria Uma das melhores seleções De todos os Anos do festival Isso foi dito Pelos membros do júri Eu reitero A palavra deles Que foi composto Por Ricardo Cota Que é o curador Da Cinemateca do Man E força também Para a Cinemateca Gente Porque esse governo E esse estado Estão tirando Os recursos De todos nós Não é só Do cidadão Das instituições Do cinema A cultura Para eles Não é uma prioridade Muito menos Levá-la até a escola E a Cinemateca do Man Recebe muitas turmas De escola Então demos apoio Também à Cinemateca O outro membro Do júri Foi o Gilberto Silva Júnior Ele Também já escreveu Para Contracampo Crítico de cinema Curador E eu Filipe Tan Também sou curador De cineclubes Se vocês quiserem Se familiarizar mais No Estação O Cineclub Ação e Reflexão E o Cineclub Delas Da Samanta Brasil Que é especializado Em filmes dirigidos Por mulheres Nós reiteramos Esse elogio A inclusão Da crítica Porque se são filmes Que nós temos Uma experimentação De linguagem E que ela Quero usar Nos termos De fronteira Do que nós temos Como o entretenimento Do cinema Eu desafio Uma frase Que o Gui falou Mas desafio Prazerosamente Sobre quais filmes A gente realmente Quer ver Na sala de cinema Comercial Aqui nós vimos Por exemplo O premiado Longa Navios de Terra Que pra mim É um filme Impressionante Dirigido pela Simone Cortesão Que está fazendo Uma trilogia Ela agora está Na pré-produção Do terceiro filme Navios de Terra É o segundo Dessa trilogia Que ela idealizou Sobre migrações E potências De estados E regiões Do Brasil Como nesse caso Minas Gerais E o quanto Nós exportamos Pro Japão Algumas das maiores Riquezas de minérios De minas Como sempre Nós sendo Fornecedores Primários E recebendo O secundário E o terciário De fora O que é um absurdo A gente ter Esse tipo De esvaziamento Da nossa riqueza E isso tudo Está num filme Dentro da mostra Do filme livre Isso é uma questão Política E é um filme Que poderia estar Nas salas comerciais De cinema Com um dos maiores Atores que despontam Desse momento Que é o Romulo Braga Ainda mais Porque o filme Se mescla Com um documentário E esses curtas Igualmente Eu digo isso Porque eu mencionei A curadoria Do cineclube Que a gente Tem com estação É meu Da Samanta Brasil E do Cavi Borges Muita gente Que também conhece O Cavi Borges Da Cavidio Como um produtor De resistência De cinema autoral Independente De todas as regiões De todas as regiões Não só do Rio Como do Brasil Ele é um dos produtores Que mais abarca Produções que sejam Fora de um eixo Metropolitano Conhecido como hegemônico Então isso Eu acho que é importante A gente mencionar E por que eu digo isso? Porque eu acho Mais uma vez Nós temos leis Que não são cumpridas O Brasil é um país De lei Que não pega Onde já se viu os curtas Com uma lei de curtas Que deveriam ser Exibidos em salas comerciais Com a potência Dos trabalhos De nossas duas Premiações Aqui presentes na mesa Não estarem sendo exibidos Em todas as salas De cinema comerciais É um absurdo isso Nós temos filmes Impressionantes Com anos De realização E de investimento Pessoal E de estudo E de pesquisa Que eles têm Uma potência Às vezes Muito maior Do que a de um longa Que poderia estar Emparelhado Na sessão deles Até ajudaria um longa Sinceramente Que aliás É uma palavra Que não é minha É da curadora Da quinzena Dos realizadores De Kani Que esteve aqui Há um mês Mais ou menos Para fazer uma palestra Sobre o que que Kani Estaria interessada Sobre a filmografia Do cinema brasileiro E o que que foi Que ela disse Ela disse Estamos muito mais Interessados Na produção De curtas Do que vocês Andam fazendo No Brasil Do que qualquer coisa Que vocês andam fazendo De longa Uma curadora De Kani Dizer isso A gente percebe O quanto Também Claro O que falou Filmes que estão Aqui Por resistência Não porque Querem dispensar Os editais Se os editais Viessem Por favor Venham Contemplem obras Com tanta importância Política De pesquisa Histórica De ancestralidade Como esses filmes Mas Enquanto não tem Os editais Eles são obrigados A trabalhar Com o que eles têm Então Isso é uma dicotomia Que a gente vive Trabalhar sem substâncias Sem financiamento E infraestrutura Mas se a gente não tiver Então a gente também não faz A gente não lembra O filme Terça-feira De Nader Ele é um filme Que evoca Extremamente A presença De Marielle Nessa sala Vocês acabaram De ver o filme Ele traz O fato De que nós Não podemos dizer Que é uma luta única É uma luta histórica Plural De inúmeros corpos De mulheres negras Que são invisibilizados Todos os anos Marielle É muitas Invisibilizadas E mortas E executadas Em todas as histórias Então assim Isso é covarde Porque esse filme Não está circulando Como pode E deve Com subsídios Do Estado Em escolas Em universidades Porque nós ainda Temos LGBTQ Fobia E um filme Por exemplo Como o do Ulisses Ele exibido Em escolas E universidades Ele ajudaria Crianças Não só A se reconhecerem E entenderem melhor Suas próprias Vidas E famílias E amigos Como ao mesmo tempo Ajudaria A tolerância A compreensão A aceitação Enquanto isso Nós estamos tendo Projetos de lei De escola sem partida E escola sem gênero Eu vou ler rapidinho Aqui a justificativa Do grupo Da associação De críticos Do Rio de Janeiro Para os dois filmes eleitos É curtinho É menor Do que a Das Ouviras O William sempre fala Não, não foi por isso É porque a gente Brigou demais Pelos filmes eleitos Não, estou brincando Foi unânime Mas eu digo isso Porque foi muito difícil De escolher Porque na verdade Apesar de ser unânime A gente amou muito Todos os filmes A gente queria eleger vários A gente falou Guilherme, quantos a gente Pode premiar? Ele falou Só um Não Uma menção rosa Dois Três Não, Deus Tá, então tá Foi pela quantidade De reconhecimento Que a gente queria Pelo prêmio principal Por uma forte interlocução Com o Brasil E que esclarece muito Do nosso ecletismo religioso Valorizando sobretudo A premente influência africana E a ancestralidade Matriarcal da história Bem como pela riqueza De linguagem O prêmio O prêmio A CCRJ Para melhor filme Da sessão Panorama Vai para Tá lá Tá em nada Desculpa se eu pronunciei errado De Chantal Durpois E a menção honrosa Pela ousadia na liberdade De linguagem Ao retratar o delírio Do real Bem como mostrar Outras perspectivas Para o Brasil regional E a terceira idade A CCRJ gostaria De entregar a menção honrosa Para a retirada Para um coração bruto De Marco Antônio Pereira Do interior de Minas Com um filme também Tão potente quanto aquele Que até extraterrestre Tem uma linguagem De ficção científica Que a gente Às vezes Deixa de reconhecer No cinema brasileiro E nós temos forte Lembremos que o bandido Da luz vermelha Do Sganzela Que está comemorando 50 anos esse ano Ele acaba também Com uma aparição de OVNI Então não vamos dispensar A ficção científica No cinema brasileiro Ela é forte Ela está aí Eu gostaria de passar a palavra Para os realizadores E perguntar em primeiro lugar Só para poder começar Mas a gente também Quer ouvir de vocês O que vocês acham As dificuldades inerentes De ter conseguido Realizar esses projetos Tão difíceis Que ambos Cada um Abarcam uma história Tão complexa Que vão além Dos seus personagens Retratados Como foi a pesquisa E a concretização Desses trabalhos Eu queria complementar Eu queria saber Por que esses objetos Que moveu vocês A escolher esses objetos Essa temática Como uma obra de filme Boa noite Todos e a todos Então Eu conheci o Tikal Quando eu fui morar Em Cachoeira Não sou baiano Eu sou alagoano Fui fazer cinema Em Cachoeira E o Tikal Era uma pessoa Que eu encontrava Muito Durante a... Enfim Voltava da aula Eu estava encontrando ele Indo para a cidade Enfim Não sei se já foram lá Mas Cachoeira São Feliz São duas cidades Unidas por uma ponte Então a gente Se encontrava na ponte Todo fim de tarde E ele sempre Muito bem vestido Eu achei ele incrível Desde o primeiro momento Que eu o vi Muito elegante Sempre com cachecol Sempre com uma composição Muito... As cores são muito Coerentes E muito bem... Enfim Fiquei impressionado E a gente começou Enfim O tempo foi passando A gente começou a trocar Uns acenos A gente começou a conversar mais A gente começou a se encontrar Muito nas festas da cidade Festas de terreiro Ele é uma presença muito forte Nos eventos da universidade Então a gente foi se aproximando Fui conhecendo mais... Fui conhecendo mais ele Fui me conhecendo também A gente ficou próximo E... A partir do momento Que eu comecei a andar com ele Porque às vezes eu encontrava ele na praça Às vezes eu encontrava ele na ponte Eu comecei a entender Como era a relação dele com a cidade Assim Ao mesmo tempo que muita gente Ama ele E... E valoriza muito ele Ele também é muito violentado Assim Tem... Às vezes Andando com ele na rua Sei lá Passavam De dez motos que passavam Três Tiravam onda com ele Assim Fazia alguma... Gritavam comentário ofensivo Fazia alguma chacota Então assim Eu fui catalisando um pouco Da presença dele Na cidade Dele Dos desafios que ele Que ele tem Por ser quem ele é Do jeito que ele se veste E daí eu fui Enfim Fui surgindo o desejo de fazer Fazia um trabalho com ele Mas diante disso Ele é muito fotografado lá Tanto nos eventos da cidade Quanto, por exemplo Turistas tiram foto com ele Então eu queria fazer um... Eu comecei a juntar Vídeos que circulavam no WhatsApp Dele dançando Dele brigando na rua Fotos com ele Fotos que eu via na internet Ele foi a rainha da parada gay São Félix E eu peguei as fotos Então eu fui tentando fazer um acervo Que não é grande acervo São poucas coisas E... Enfim Não estava muito satisfeito Com aquele acervo E tal Falei lá Vou fazer um trabalho Só que eu fico com muita calma Porque eu queria que a forma do filme Não... Não sei assim Não necessariamente Ela fosse uma forma Uma forma que Parecesse com ele Ou que abraçasse ele Ou que não necessariamente Revelasse ele 100% Então eu passei um tempo Conversando com ele Fizemos uma entrevista super longa De uma hora e meia E a partir dessa entrevista Eu selecionei Esses trechos que estão no filme Que são trechos que Falam da vivência dele Mas são trechos São muito universais também De pessoas que passam Por problemas muito próximos dele Problemas e vivências E daí a gente fez Esse filme Ele foi feito Na sala de casa Ele está sentado Na cena que ele está sentado Em uma mesa de centro De madeira A gente botou no orçamento A gente gastou 30 reais Para fazer esse filme Foi 20 para comprar O material do gelo seco E 10 para fazer os drinks Que a gente fez Um pouco Festejando também E assim Foi bem Natória mesmo Para fazer ele Porque o Tikal não tem telefone E o Tikal mora longe Então eu tinha que Meio que rastrear ele Pela cidade Eu sabia onde era o lugar Que ele compra ração Para o gato Eu sabia onde era o lugar Que ele toma sopa Eu sabia onde era o lugar Que ele compra vela Então eu tinha que ficar O tempo todo Para marcar Era toda uma negociação E para ir para a casa dele Por exemplo Era 20 reais de moto Para ir e voltar Então nem toda Como eu era universitário Na época Não é que mudou muita coisa Mas assim Eu 20 reais Para ir É fim Não era o dinheiro Que eu tinha toda hora Então você gastou mais de 30 Vai É, gastei mais Assim O 30 eu só botei Porque foi durante a filmada Mas a gente conseguiu O gelo seco emprestado A máquina do gelo seco emprestada As luzes emprestadas E foi isso A gente fez na sala de casa Foi um encontro E o filme Vinha muito mais Um desejo Sei lá Fico pensando Sei lá Muita gente é esquecida Na verdade A gente fala o tempo todo Do esquecimento e apagamento Da história Não pode ser apagado De cachoeira E dessa história aqui Então talvez Um dia ele vai morrer E um dia Espero que as pessoas Possam ver o filme E lembrar De ele É isso Uma coisa que me deu Muita curiosidade Falei muito A ideia da legenda E aonde vocês Colocaram as legendas Achei tão original De onde veio essa ideia Porque Presta atenção no corpo A gente nunca deixa De prestar atenção Mesmo com tanta narrativa Sim Então no começo Até foi difícil A gente mesmo entender O que ele falava Ele fala muito rápido Então assim Eu fui aprendendo Também a ouvir ele Então Quando a gente gravou Nem todo mundo entendia Assim Quando a gente mochou Para as primeiras pessoas Para dar opinião Sobre como estava o filme Todo mundo Não conseguia entender essa parte Não conseguia entender essa E tal Aí falei Pô, vai ter que legendar Tinha que legendar Porque às vezes Ficava incompreensível Aí Enfim Eu fiz uma pesquisa Um pouco apurada De maneira de usar Legenda E tal Então fui Nesses poemas visuais Fui tentando ver O que era Mas a ideia Como ele fala também Esse lance do corpo É uma máquina A ideia também Era que Foi um amigo meu Que formulou depois Ele falou Pô, o filme parece Que é uma caixinha Cheia de engrenagens Por dentro Porque as letras Vão subindo E vão descendo E é isso Funcionou A gente testou Funcionou Acho que passou muito tempo Para tentar descobrir Como fazer isso Tentando Criando engenhocas No Premiere Para dar certo E a gente conseguiu Fazer esse resultado final Ficou espetacular Ficou estético Onde a gente diria Que legenda É estético E foi Na verdade Você faz Uma dupla leitura Sempre Porque É como se fosse Uma alegoria Essa legenda Ficou ótimo Eu adorei Você fala uma coisa Interessante Desculpa Então Eu achei interessante Essa fala do Arthur Porque ele fala De uma coisa Que a gente está Muito agora em cima Que é a memória Sempre se disse Que esse país É um país sem memória Eu não acredito nisso Entendeu Eu acho que A memória Funciona Como Não só Como reconhecimento Como identidade Mas como uma forma De resistência mesmo Saber onde a gente está E para onde a gente quer ir Então assim O filme Da Desculpa Não Da Chantal Também tem essa característica Que era muito mais premente Que é você resgatar Mesmo A memória De mulheres Mulheres africanas E que vieram Escravizadas Para o país E essa questão Da memória Eu acho que nesses dois filmes É um elo É uma ponte Você falou tanto da ponte Bonito isso Porque serve como Metáfora também Para a gente A gente tem mais É que fazer ponte Para a gente resistir Ao que está acontecendo aí Que é muito sério Então Eu vou tentar Recapitular um pouquinho A trajetória Do filme Eu sou francesa Eu moro na Bahia Há 19 anos E Assim Nesse tempo todo Deu para absorver Muitas coisas E aí Fiz a universidade Com o Arthur Lá em Cachoeira Na Bahia Vocês são amigos A gente trabalhou juntos Já Gente Só parece que a gente Foi acertado A boa A gente não é Com formação não Ninguém sabia disso Nem a gente Nem a verdade Então Para dizer Para agradecer Cachoeira também Porque É uma fonte Muito boa E aí Em 2016 2015 Eu resolvi fazer O mestrado Também É um filme de escola Eu tinha uns projetos Nessa relação Bahia-África E aí Eu vi Eu tinha essa necessidade De Eu falava de Realizar De me realizar Também Porque essa palavra Realizar Em francesa Realizar É muito forte Nessa questão Do fazer Que não depende Necessariamente De edital Mas Muitas vezes Tem uma força Maior Que nos movem Por dentro E aí Chegou uma hora Que o edital Joga para cima E vamos lá Então em 2015 Eu fui para Para o Senegal Para fazer Essa mestrada E aí Lá no norte Do Senegal Em São Luís Que fica na fronteira Com a Mauritânia Para situar E aí Desde a primeira semana Nós falamos Que o trabalho Do curso Seria um longa Coletivo Seria um longa coletivo E um curta Individual Que só podia Ser baseado Na localidade Não podia ser feito Então já não podia Fazer aquilo Que eu pensava Para o projeto Mais antigo E aí Durante essa primeira semana De aula Tinha dez pessoas De dez Nacionalidades Diferentes A única Não africana Era eu E aí Só tinha um senegalês E aí Na primeira semana Ele Contou uma música Que chamou minha atenção Aí eu perguntei O que está cantando Aí ele me contou Não é um cantor Conhecido lá Que chama Carlo Di E ele canta Em memória Dessas mulheres E ele me contou Essa história Dessas mulheres De Ender E aí quando ele me contou Para mim Era o link O laço Com a bem Que é a questão Da memória Para mim Essas mulheres Apagadas Na história Porque não se ensina Na escola A história de Ender Como não se ensina A história de Dandara E outras Então Pensa a questão Dessa memória Apagada E dessas É como dizer Raiz Matrilinear Ou matriarcal Apagadas E como Essa força Que talvez Morreu No local Vem parar Do outro lado Do oceano Atlântico Então desde a primeira semana Já tinha resolvido Vou fazer esse filme E aí eu viajei Para Ender Para a primeira vez E tivemos Um acidente De carro Ainda bem Não teve nada Mas Como a gente fala Deu se escrever certo Certo entre minhas tortas Nesse acidente Eu já conheci Uns personagens Importantes Do Dinder Uma mulher Do grupo cultural E o professor De escola Que já Me levou Para o chefe Da ADEA E já começou Iniciei Eu cheguei lá A gente chegou de noite Eu fiquei uma hora E foi embora Na segunda viagem Era um caminho Bem complicado Para chegar lá Porque não tinha transporte Então às vezes Eu ia de carro De melancia De carro De cimento De carro De pão De carro Enfim E aí na segunda viagem Tem uma mulher Que numa cidade próxima Que se aproximou De mim Que é a Thio Rho Que é o personagem principal E ela me pediu Não falava francês Eu depois fiquei arranhando Um pouquinho no World of Mas eu tinha acabado De chegar Então ela Fez que eu Entendesse Me pediu Para ficar com ela Na viagem Aí eu fiquei com ela Durante a viagem Chegando Ela me convidou Para almoçar Aí o marido Chegou Porque na verdade Não tem escola Então as mulheres Não vão para a escola Não tem oportunidade De estudar Elas têm um ensino Até hoje Elas têm um ensino primário E esse lugar Era a capital da região Na época Em 1820 E hoje Está lá Esquecido Esquecido do mundo E aí O marido chegou E ele O marido falava francês E ele me falou Que ela fazia parte De um grupo cultural Que ela encarnava Nesse grupo No teatro Que relata a história De Ler Ela encarnava A Saidane Que foi a mulher Que foi salva Para contar A história Então se eu já tinha A convicção Que ia fazer o filme E como ela me falou E como ela me falou isso Aí já não tinha mais dúvida Porque para mim É como se fosse Ela me dar esse bastão Assim para contar O que ela já não podia dizer E era sempre Assim Se existe esse filme É por conta De Tior Ela Sempre fez Que Que acontecesse É isso Acho que eu respondi Que você falou Tão bonito Que eu já não tinha Mas eu Gente Se eu puder Acrescentar Só uma pergunta Rápido Antes de passar Para vocês Porque eu realmente Gostaria de saber A opinião Também de vocês E se vocês quiserem Perguntar à mesa A gente falou Sobre invisibilização E Chantal acabou De falar Por exemplo Sobre o que Não é ensinado Nas escolas E Eu não sei Se vocês já ouviram Essa expressão Em francês Curiosamente O francês é horroroso Mas vamos lá Misanabino Todo mundo já ouviu Falar de Misansene O misanabino Quer dizer Que você tem Uma história Dentro de uma história E essa história Dentro da história Dentro de um filme Ela Não é necessariamente Metalinguística Ela pode ser De fora do filme Ela pode ser De fora do tempo E existe Uma história Dentro da história Do filme Terça-feira de nada Que eu queria perguntar Se foi intencional Existe um filme Que significa muito Para mim Até nos meus estudos Porque eu e minha esposa Somos estudiosos Do cinema De realizadoras Mulheres invisibilizadas Na história Por isso que eu mencionei O cineclube dela Se vocês quiserem Dar uma olhada Na página Vocês vão saber Muito desse resultado Desse estudo E existe uma Diretora africana Que tecnicamente É a primeira Diretora africana A ter filmado Um longa-metragem Na África Chamado Carta Camponesa É um filme Que quem já viu Ele não tem A disposição Mas quem já viu Provavelmente viu No Ficine Da Janaína Oliveira Que é o cineclube Da Janaína Com a Janaína Pascoal Que geralmente passa Na Maison de France E é um filme Muito querido Porque ele Historicamente Ele é ímpar Quando se tem A história do cinema Na África Que é uma história Muito de luta De resistência Porque os países Colonizadores Que fizeram Um absurdo Do apartheid Proibiram Que eles Tivessem cinema E a gente Aí percebe O quanto o cinema É importante Ele é domínio De uma linguagem Se um país Não pode ter cinema Ele não pode ter liberdade Porque ele não pode Contar a sua própria história Que é o que foi falar De a gente A gente tem memória A gente às vezes Só ou não conta O que se conta Não chega até nós E por isso A importância Da Zidane E ela Contar adiante E a Safi Fayet Diretora do Carta Camponesa Ela justamente Fez esse primeiro longa Sobre as histórias Que eram passadas adiante Só que ela De acordo com o documentário Passou que ainda existiam As tribos eram muito guiadas Naquele momento Por homens E eu consegui ver No seu filme Cenas Eu não sei Se a Safi Foi dada na faculdade Para vocês Ou se em algum momento Você chegou a ver Algum trabalho dela Ou descobri-la Antes ou mesmo depois Mas parece que Seu filme se comunica Com o dela Quase que nessas questões Que às vezes Cosmicamente Se interligam Existem, né A gente sabe Até filósofos da história Locke e Descartes Parecia que um Estava escrevendo Para o outro Como se fossem cartas Mas eles não se conheciam A gente lê os livros Parece ser um contato E os filmes Parecem estar em contato Só que Aí que está O seu filme Consegue trazer Uma coisa que a Safi Talvez não tivesse podido Na época Porque ainda Estava numa sociedade Mergulhada patriarcal Se fosse uma sociedade Mergulhada matriarcal E as cenas dela Com discussões Debaixo da árvore Para passar adiante A história Contaram por mulheres E as reuniões E as reuniões Debaixo da árvore Contaram por mulheres E o arar O campo E todas as mulheres Com protagonismo Que a Safi Talvez não tenha podido Naquele momento Mostrar Eu queria saber E eu assisti Esse ano Agora Moçana Eu fiquei ainda mais apaixonada E aí você está falando isso Aí agora piorou Eu esqueci de dizer A comunicação Os dois foram feitos No Senegal Né gente? Isso Quanto os filmes Da Safi Fai Quanto o filme Da Chantal Foi feito lá Para mim É um diretor Do Senegal Que assim Eu tinha assistido Aqui Mas não tinha entendido Na época E aí quando eu comecei O trabalho Com o Taratender Que eu passei a entender Era o Sembena Com o filme Tchedo E eu pensei até usar Porque realmente Essa coisa do Tchedo Animista Né Dessas Também Dessas comunidades Matrilinear Apagadas Pelas religiões Como que chama Que tem O cristianismo Monoteísta Monoteísta Obrigada Que no caso Foi o O Islã Então Tchedo Foi proibido No Senegal Durante 20 anos Por Sengor Né Não proibido Oficialmente Mas sempre Achava no jeito Pra não passar ele Aí Quando eu assisti Tchedo Eu já Estava caminhando Mas ali Que eu Mas é isso mesmo Foi uma confirmação Eu pensei até Pegar a cena Do fogo Porque Essa fogueira Foi uma casualidade Eu pensei até Usar um trecho De descender Porque pra mim Foi tão forte Reassistir Porque a primeira vez Não tinha entendido Aí Agora eu quero Até o O que eu disse Afinal Porque O Ismane Era muito fã Desse filme dela Ele próprio Ela se pronunciou Em relação E a gente Por favor Confira os filmes Mencionados aqui São grandes pais E mães Do cinema africano Ela acabou de mencionar O Ismane Também não tem Grandes filmes Quer dizer Tem grandes filmes Que eu quis dizer Não tem Muitos filmes Liberados na internet É isso que eu quero dizer Não tem Você não acha facilmente Mas o Making of Quem tem acesso A esses downloads E torrents E sabe Vai encontrar Alguns filmes Mais facilmente Como A Negra D O Mula D São o O primeiro dele E o último dele Vão encontrar Outros são bem difíceis De se encontrar No máximo Dos máximos Presta atenção Na programação Do FICINE Cineclube Da Janane Oliveira E da Janane Pascoal Vocês vão encontrar Alguns desses filmes A minha vez Tem na internet Mas com o Legenda Francês Eu acho Também tem Se eu esqueci de dizer Nossa Legenda Em português Também trava A acessibilidade De algumas filmes Mas é bom procurar Sem bem Mentido Eu acho que assisti Em português Vamos procurar Tem uma pergunta aqui? Não, eu vou passar Então está a falar aberta Você já viria? Gente Alguma pergunta? Podem falar Uma consideração Alguma observação? Tem uma ali? Meu nome é Joás Junhares Deixa só o microfone Chegar Como estão filmando Eles querem o registro Também Meu nome é Joás Junhares E eu sou biólogo Da área de Biologia Marinha e Oceanografia E vocês estão de parabéns Por essa amostra E eu vou fazer Das palavras de Winston Churchill As minhas Nunca tantos Deveram tanto A tão poucos Pelo trabalho Que vocês estão fazendo Para a posteridade Porque eu sei O quão é difícil Como o Arthur falou De você Investir no próprio dinheiro Muitas vezes Não tendo dinheiro E fazendo Isso que vocês estão fazendo Que é uma coisa Assim Super linda E que nossas sequências De gerações Vão estar aí Assistindo E perseverando Como vocês estão agora Parabéns Parabéns Eu queria Porque você falou Dessa misa Na minha Na verdade A história de Ender Não é só Aquele teatro Do primeiro momento Que eu pisei Ender Para mim Eu já comecei A reviver Essa história Aí as pessoas Tem um professor Que me acompanha E ele Não Porque hoje As casas Não são de palhas São de concreto Ele Não tem nada Não tem nada Aqui Você vai fazer O que? Vai firmar o que? Não tem nada E aí Sempre Até o final As pessoas Dizem Mas não tem nada Você vai firmar o que? Mas eu via Eu via Essa história E o silêncio Que é delas Quando elas O diretor cultural Que convoca as mulheres Para falar É um silêncio Permanente Elas não tocam Nesse assunto Nesse assunto É uma coisa Que é tão forte Tão doloroso Até hoje E não é? A personagem A Tio Rofara Que A terça-feira Ela sente febre Uma coisa Que está no corpo Até hoje Então Quanto tempo Teremos que Viver com as dores De ontem É isso Uma pergunta Ou colocação É um silêncio É um silêncio É um silêncio Vilagem Como sabe Que é um silêncio Que é um silêncio Que é um silêncio Então Eu queria saber Como que era a relação Dela com o chefe Para conseguir fazer Esse tipo de trabalho Lá Naquele lugar É isso que é muito louco Porque quando eu falei Do acidente Eu acho que Esse acidente Que abriu a porta Para mim Para te falar Uma coisa mais louca Você conhece a Mônica A Mônica A Mônica A Mônica me escreveu Ela estava Não sei se ela está no Brasil Não sei E ela E ela me contou Que a gente não falava mais Há muito tempo E ela me contou Que teve um sonho E ela me contou O acidente De carro Que eu tinha acabado de ter Então Tem coisas Que a gente não Pôde explicar E minha chegada Na aldeia Eu não posso explicar Eu cheguei Lá Bom Eu não falava Wolof E aí Tinha um rapaz Lá deitado Que era o filho Do chefe Que me deu Essa frase De presente E aí Eu tentei explicar Porque eu já falei Logo O que eu vim a fazer Eu não fiquei rodando E eu venho Eu tenho essa história Eu moro no Brasil Eu quero fazer Eu já falei E aí O menino Estava deitado Ele tinha uns 20 e pouco anos Levantou a cabeça Falou em francês Para mim Aí eu falei Ele foi traduzindo E eles Eu dormia na casa deles Todas as vezes que eu ia Ficava na casa do chefe Na verdade Então eles Também Foram as pessoas Que me deram O maior apoio Para eu fazer Esse filme Porque assim Tem outras pessoas Na aldeia Que já não me conhecia Então Já ficou Uma relação Mais difícil Porque tem essa coisa De Ah Ela vai levar A história Vai ganhar Muito dinheiro Com isso Eu fiquei Riquíssima Com esse filme Mas É isso O chefe A família do chefe Essa palavra No final Do filho do chefe Ele ia viajar Porque trabalhava O pessoal Para se sustentar Às vezes tem que Sair na fora Quase sempre E aí eu pedi Para ele Tinha um caderninho Que eu ficava Aprendendo o Orofa E eu falei Ah Escreva uma frasezinha Para eu me lembrar De ti Uma Dedicatória 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 E aí Eu pensei Eu tinha uns 20 anos Eu achei que ele ia Falar uma coisa assim E ele me escreveu Essa frase Então você vê O nível Nessa aldeia De pensamento Um rapaz De 20 anos Que tinha De entregar Essa frase Falando Da necessidade De regar A paz E a memória Todos os dias Que é isso Então A história de ideia É viva Infelizmente É esquecida E ele sofre Muito Muito Eu voltei agora E doi Doi pra caramba Estamos vivendo Um momento De muita dor Mas eu acho Que essa dor A gente pode fazer Dela uma Uma força Para a gente Sair de agenditar E eu acho Que qualquer saída Nesse país Tem que ser feita No coletivo Eu acho Que é um Um bom momento É discutir Entendeu É juntar Pessoas E Fazer propostas E discutir Onde a gente está O que a gente pode fazer Porque Aparentemente É um momento Um beco sem saída A gente também não sabe Se a gente vai ter eleição De fato A gente não sabe Mas E tudo leva a crer Que tudo está sendo Muito bem conduzido Para que o Alckmin Seja Um candidato Forçosamente Será eleito Forçosamente Mas eu acho Que a gente tem Que se juntar Eu acho Que em momentos Assim Em momentos de crise Em momentos De dor Eu acho Que a saída É sempre É um coletivo Eu acho Que é na discussão A gente Qual é a saída Não sei Talvez Se juntarmos Pessoas Pensamentos Sugestões As ideias Eu acho Que a gente Pode sim Traçar Novas estratégias Porque eu acho Que as estratégias Estão muito esgotadas Eu acho Que tem esse sentimento De frustração E de beco sem saída Mas eu não acredito Que não haja Entendeu A gente tem que saber Construir Bom Era só Só isso Que eu queria dizer Só para Fechar um pouquinho Antes que alguém Faça alguma consideração Rápida Só uma pergunta Que eu gostaria De fazer para a Rony Na mesa Para que ela até Possa explicar Um pouco melhor Porque talvez Vocês não tenham Atentado ao fato De que nós somos Aqui representantes De dois júris diferentes Eu sou representante Da Associação De Críticos do Rio E ela é representante Do coletivo Eu viras Mulheres Na crítica de cinema E por que elas tiveram Que fazer esse coletivo É uma história Que quem conhece O coletivo sabe Ela acabou de falar Que a forma De se resistir E combater É criando coletivos Eu gostaria Se ela pudesse Reiterar A necessidade Do coletivo E eu vou Acrescentar nisso Uma observação Um colega Me fez a seguinte Pergunta O coletivo dela Só tem mulheres A associação Na teoria Não teria restrição De gênero De raça E etc Se vocês me perguntarem Quantas pluralidades Tem dentro Da nossa associação Histórica A primeira A ter registro No Brasil Eu vou dizer Que é triste Muito triste Então enquanto Nós não temos Ocupações Das interseccionalidades Nós temos Uma pobreza De representação Extrema E eu me sinto Muito envergonhado Por isso Então eu queria Só acrescentar Uma coisa Um colega chegou E me perguntou Mas qual é a necessidade De ter por exemplo Um coletivo só de mulheres Até porque Quando soube Elas premiaram Um filme dirigido Por um homem E disseram Mas um coletivo De mulheres Para que Só mulheres Se elas por exemplo Vão premiar um homem Não premiaram nem uma mulher Eu acho isso Muito interessante De se levantar Essa pergunta E por isso Eu até repasso Para a Moni Porque a resposta É muito mais rica Do que simples E eu acho Que o ato De responder Em si Também é uma forma De resistência Eu concordo com você Quer dizer As mulheres Bom Não preciso dizer Né gente A gente Basta olhar O nosso congresso Dar uma olhadinha Em Brasil Cadê as mulheres Ali né Então assim Existe já Uma lei Que diz que você Tem que ter X por cento De candidatas Mas que Os nomes Os partidos fazem E eles Perdem Qualquer filiada Olha A gente precisa Comprir a cota Então lance A sua candidatura O que não quer dizer Que essas mulheres Vão ser eleitas O que deveria acontecer É que deveria ter Um X por cento Dentro do congresso Né Dentro do Enfim Dentro dos cargos Representativos Legislativos Executivos Né Que disseram Tinha que ter cota Mesmo para isso Né Então Como a crítica Feminina Engraçado Que uma vez Eu escutei Eu também Além do Eu Vírus Eu faço parte Da Abracim Na Associação Brasileira De Crítica de Cinema E uma vez Eu escutei Dentro da Abracim Uma coisa muito curiosa Que é Ah eu acho que as mulheres Não se interessam muito Para o cinema Dá vontade de rir Né Então Assim Inclusive Eu Vírus Por conta Até dessas Frases Lapidárias Que só Dizem Quanto nós somos Segregacionistas Em todos os sentidos De gênero Étnico Cultural Como se Por exemplo O Nordeste Está muito abaixo Culturalmente Das manifestações culturais No Sul O que a gente está vendo aqui Exato A gente está vendo Também Então a gente está vendo aqui Que não é bem assim A gente coincidentemente Acabou premiando Dois filmes Da Bahia Viva Bahia Eu discuti Viva Bahia Então assim Eu acho muito curioso Dizer que as mulheres Não estão interessadas Em discutir cinema As mulheres estão interessadas Fazer tudo Fazer tudo Fazer Pensar Então Até por isso O Coletivo É Ouvida Surgiu justamente Dessa Dessa Observação Curiosa Como assim Olha aqui Quantas mulheres Então a gente tem Realizadoras Pesquisadoras Críticas Jornalistas A gente tem Um leque Inclusive No Brasil inteiro Que eu acho isso Muito importante A gente não tem Restrição De Lógico Não poderia ter De idade De Nada Então a gente Acorre Todas as Mulheres Interessadas Em discutir E pensar O cinema É isso E eu só gostaria De atentar Que a justificativa Dos votos Que nós lemos Demonstram O quanto Esses filmes Em parte Pelo olhar Desses jurados E um olhar No único Impa Que só poderia Vir através Deles Em parte Pelos dois Realizadores Que nós temos Tem uma extrema Interseccionalidade Então Tem a sensibilidade De reconhecer Que mesmo um filme Dirigido por um homem Pode ter um feminino Muito forte Pode ter uma questão LGBTQ Muito forte Ou por exemplo Um filme dirigido por uma mulher branca Pode falar sobre uma potência E uma racialidade Muito grande Em termos de resgate histórico A ancestralidade Talvez não fossem preocupações Se todos os jurados Fossem homens Brancos Cis Heteros De elite Como costumam ser Em todos os juros E como costumam ainda Prevalecer Então a gente só quis atentar A esse atravessamento Porque eu acho que esses filmes São muito representativos De um olhar Para além Para debater Quem faz E como se faz Sobre Sobre a arte Eu só estou curiosa Eu queria saber Se vocês têm Algum projeto futuro Alguma coisa Que vocês já estão pensando Ou tal E realizar Isso é uma curiosidade Então vou filmar uma ficção Agora no fim de maio Então a gente está encaminhada Mas não vai dizer mais nada A Lidia É uma ficção Eles fazem uma escola São todas Uma escola pública Todo o elenco São estudantes Dessas escolas E é um Ocupo a escola Basicamente é isso Caminhando Não, eu voltei No Senegal Eu voltei Na minha primeira ideia Na verdade Que eu não fui Para o mestrado Para fazer O que ela tem Eu já firmei Algumas comunidades E estou nessa mesma pegada Mas Vamos lá Não sei se vai sair Mas com força Eu gostei Obrigada Eu Só ia perguntar Se mais alguém Queria fazer Temos duas Deixa ela acrescentar antes Na mídia A gente ouve Não, a gente escuta Tem mais uma depois ali Boa noite a todos Eu sou a Ionara Eu sou diretora do filme Atalanta Que esteve concorrendo com vocês Eu cheguei do Ceará Ontem E não consegui ver a última sessão Do nosso filme aqui no Rio Mas eu estou muito feliz Com esses filmes Que a gente assistiu hoje Nos representa muito O filme da Chantal Mexe muito comigo Porque Eu acabei de Finalizar meu primeiro longa Exatamente essa semana Então eu ainda estou assim Na emoção E ver o filme dela Que fala Dessas mulheres Me atravessa muito Porque O nosso longa Fala dessas mulheres Num corpo de uma única mulher Então parabéns Arthur Muito bonito Seu filme Realmente eu vou Ficar com ele assim Essas legendas A força Desse homem Muito bonito Mexeu muito É isso Parabéns Obrigada por tudo Por essa força Que fazer filme Não é fácil Mas é Nos atravessa E eu estou muito feliz Pelo filme de vocês Porque realmente São dois filmes E os outros Dois filmes E o trailer do longa É uma emoção Assim Eu vou pra casa Muito feliz Com tudo isso Parabéns Para o seu filme também Eu sei que eu estou No outro filme Mas eu já adorei Eu só queria Esqueci Eu tenho outro curta também Que são as melhores noites De verão Que é uma ficção Que está circulando também Os dois estão circulando Alternando Entre os festivais Então Foi lançado ano passado Acho que eu ouvia Não sei se foi em Brasília Foi em Brasília Foi em Brasília Oi Boa noite Meu nome é Liz Liz Soares Eu gostaria muito De fazer um adendo Dentro de todo Esse movimento Que a gente está sentindo Que está acontecendo Nesse país E sobretudo Falar um pouco Sobre representatividade Como mulher negra Eu acho Que é extremamente importante A gente se posicionar E falar Quando alguma coisa Nos incomoda Sobretudo Em Um mês depois Que Marielle Ficou assassinada Sobretudo Depois de Tudo que está sendo discutido Que não é novo Para a gente Tudo que a gente está Ouvindo hoje Na televisão Ou nas redes sociais Não há nada de novo A gente morre um pouco A cada dia Há décadas Então Eu sei que Para muitas pessoas Brancas Pode parecer Surpreendente Alguns assuntos Serem tocados Algumas Coisas Estar mais Em evidência Hoje Isso é muito bom É legítimo Isso nos ajuda Isso faz com que O debate Ele Avance E que a gente Avance também Mas eu preciso falar Que é complicado Incomoda-se Ver um filme Que fala sobre Mulheres negras Africanas Ser legal Eu já estive na África Já fiz trabalhos lá É complicado Sobretudo Quando a gente vê Que é uma diretora Branca Francesa Enfim Eu acho que É extremamente legítimo Eu Parabenizo o trabalho Mas eu acho Que como mulher negra Num país Onde poucas mulheres Negras fazem cinema E tem espaço Eu sou diretora De fotografia Eu vivia na França Durante muitos anos E voltar Foi Eu voltei com medo Porque eu não sabia Qual o espaço Ou Sobretudo A oportunidade Que eu teria Para falar no microfone E pessoas me ouvirem Por exemplo Hoje Por mais nervoso Que eu possa estar aqui Para falar sobre isso Eu sei que os ouvidos Estão um pouco mais abertos Devido ao que se passou Há pouco tempo Mas eu sei que falta Muito espaço Para oportunidade Para pessoas como eu Ou pessoas de periferia Ou sobretudo Para saber que mulher negra É muito mais diverso Do que A gente possa imaginar E precisa ser ouvida E ter oportunidade de trabalho Eu assim Agradeço Pelo trabalho Pela oportunidade E sobretudo Por poder falar E Claro que vocês têm Me ouvido também É isso Aplausos 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 Eu tenho uma Porque tem uma pessoa Aqui na sala Que eu quero agradecer Quando a gente fala Que tem duas escritas Que eu cresço mesmo Tem um momento de filmar E tem a montagem E aí nesse momento De montagem Foi bem intenso E aí Eu me lembrei De uma pessoa Que está aqui Que é compositora E eu pedi para ela Agri Poema Que está em português Sobre Essa força Guerreira Está vendo E eu queria Ela está aqui André E eu queria Aí ela Aplausos Eu queria Ela recitar Esse poema A ti Pensando em Marielle Mesmo Marielle presente Sim Boa noite Primeiro eu quero dizer Que para mim Foi uma honra Participar A professora Estava europeia Mas ela veste A nossa camisa Do povo livre Desde que eu a conheci Ela É como se doesse Na pele dela Também Então é um prazer Estar ao lado dela Eu a conheci também Em Cachoeira Na festa da Irmandade Na festa da Irmandade da Boa Morte E o que a Bahia une E ninguém separa Por isso estamos aqui Então por Marielle E por todas nós Somos todas saídanas Sem dúvida Todas nós mulheres Que precisamos Todos os dias Nos queimar Como elas fizeram No fogo Da nossa vaidade Da nossa autoestima Para podermos libertar A cada momento A cada segundo A cada dia De tudo Que querem nos acorrentar Então somos todas saídanas Somos todas Marielle Para eu ver Que estejamos Sempre presentes No curta Por questão de vontade Com um fragmentozinho Então eu vou ler No inteiro Que é você que está Ah minha mãe É guerra Não é fácil Viver nessa terra Meu peito arde Noite e dia Senhora da tempestade Rainha da ventania A fé na senhora Me move Me torna A um dos seus nove E quando me pego Sangrando Cesso com o chique Esfregando Como um búfalo Raio mulher Me renova Me ponha de pé Quando no atabaque O ilu entolar Entoar Lembre-se De espantar os eruns E quem queira Me derrubar Raje o céu clareando E eu anuncio A nação inteira O vento passou Me livrando E oiá fez de mim Guerreiro Eparrei O poema foi decramado Para a maior De André Deixa eu fazer Um outro que eu falo Eu fiz o filme Com uma equipe Super pequena Tem um produtor Que se chama Marlon Pereira Finalizador Tarkin de Souza E a gente tem um cartaz Bem bonito Vocês não viram ainda Cheio do Lantejoula O Fábio Rodrigues E agradecer As minhas amigas Amigas e Lins Que estão aqui hoje O filme tem página O filme de vocês Então O meu tem A gente chama Seu vermelho de fogo Filmes Que é um selo Que a gente fez A Miris não produziu Esse não? Não Foi você que produziu O seguinte dele Que é o menino Do debate Ela inclusive Ela estava lá A gente morava É mesmo Que é naquele dia Só naquele dia Você para na mesa De debate Acho dois ou três filmes Ao mesmo tempo Será produtora Dos dois Na mesa Quer falar um pouquinho Sobre eles? Gente Obrigado Uma boa noite Obrigado Pelo presente De todos aqui Eu queria agradecer Muito a convite Da produção Da mostra Pela participação Do coletivo Elvira Muito obrigada E 2019 Estaremos aí Obrigada Para você Obrigado Obrigada Obrigada A CIDADE NO BRASIL